Quando minha família briga por qual doce é o melhor Finny é espetacular, em cada gomo a explosão Cada tubo é uma festa, amo essa sensação No meio dos doces ela é sempre o mais especial Finny faz até o azedo parecer sensacional Cala a boca seu pirralho, o melhor é Kit Kat Você não sabe nada de doce, você é só um pivete É crocante e delicioso, é de chocolate Pode vir todos os doces que ele vence o combate Vocês devem estar doidos, o melhor doce é bolacha Pode trazer todos esses doces que ela esculacha Tem dois nomes diferentes, é crocante e tem recheio Se é biscoito ou se é bolacha, o que importa é o bucho cheio Vocês não sabem de nada, paçoca que é tradição É um doce brasileiro que é pura perfeição Vem de várias gerações, isso que é doce raiz Pode vir em mim paçoca que eu vou ficar feliz E aí gente, qual desses doces é o campeão? Bora ver nos comentários quem ganhou a discussão O vencedor é o Finny Que Finny? É a bolacha recheada O que é uma bolacha recheada perto de uma paçoca? Gente, eu só acho que...